Voltamos aqui com o Divino Rufino para falar sobre o caso da médica que foi presa em Tubiara, na região sul de Goiás. Ela que é acusada de raptar uma bebê no hospital, no Hospital Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Ela se apresenta aí nas redes sociais como professora concursada, professora titular, lá da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e também da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Ficou confirmado, ela é mesmo professora aqui em Goiás, Divino? É sim, Olores. A Cláudia Soares Alves, de 42 anos, era sim docente da Universidade Estadual de Goiás. Ela é, de fato, formada em Medicina, mas para praticar esse crime, esse sequestro, lá em Uberlândia, ela se passou por médica pediatra. Nós entramos em contrato com a UEG e a UEG passou para a gente a seguinte nota. A propósito das informações solicitadas, a Universidade Estadual de Goiás informa que a professora Cláudia Soares teve sua exoneração a pedido encaminhada no início do mês de julho. E após concluídos todos os trâmites processuais, não fará mais parte do quadro docente da Universidade. Resumindo, Olores, ela pediu exoneração da UEG e estão sendo cumpridos aí os trâmites necessários, então, para o desligamento dessa professora, dessa médica, que era docente da UEG. Olores, a Liliane Passos, que é gerente de atenção à saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, de onde essa criança recém-nascida, de apenas três horas de vida, foi sequestrada, também se manifestou. Vamos acompanhar o que disse, então, a Liliane Passos. Que já está em andamento processo de apuração de responsabilidades e que, de acordo com o andamento desse processo, todas as tratativas cabíveis serão tomadas. Ressalto também o nosso compromisso com o aprimoramento dos processos de trabalho e, especialmente, com os controles de acesso no nosso hospital. Porque, assim, a gente vai garantir que outro caso como esse não volte a acontecer na nossa instituição. Nós seguimos acompanhando casos disponíveis para contribuir com toda e qualquer investigação e, principalmente, nós continuamos dando total apoio e acolhimento para a família. Então, só recapitulando esse caso, Aloares, aconteceu ontem, lá em Uberlândia, a Cláudia Soares Alves, que é formada, de fato, em medicina, se passou por médica pediatra. Ela é formada, a especialização dela é em neurologia, mas ela se passou por médica pediatra para poder, então, entrar no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e sequestrar essa criança recém-nascida de apenas três horas de vida. Depois disso, ela pegou o carro de passeio e seguiu para Itumbiara. A Polícia Rodoviária Federal teve acesso a essa informação, compartilhou com a Polícia Civil e aí essa mulher foi localizada e presa e o bebê foi resgatado e está sendo providenciado, então, aí o transporte dele para Uberlândia para que ele volte, então, para os braços dos seus pais. Aloares. Bom, então, está confirmado. Ela é, sim, professora da UEG, só que ela pediu desligamento, certamente porque ela comunicou recentemente que passou nesse concurso lá para a Universidade Federal de Uberlândia, né? Deve ter pedido demissão, exoneração aqui em Goiás para assumir o cargo lá em Minas Gerais. A gente continua acompanhando esse caso que chamou bastante atenção aí pela forma que ela agiu lá no hospital. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.